Música 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 Eu choro desesperado, igualzinho a criança Dormir alguém que não chora, perdoe uma saudade Dormir alguém que não chora Quando a tira é tal, o rio de Piracicada Dormir alguém que não chora Quando chegar as águas, o sol nos dorme que chora Quando chegar as águas, o sol nos dorme que chora Quando chegar as águas, o sol nos dorme que chora Quando chegar as águas, o sol nos dorme que chora Eu quero o rei como a rainha, eu quero o palácio Quero o engenho, eu quero a pena, eu quero o bagaço Eu quero pai, quero a mãe, quero filho Quero o tempo da comuna, do bagaio Eu tenho mais de cinco filhos, eu tenho mais de cinco irmãos Eu tenho uma mulher amada, que me traz marmita e me beija as mãos Eu tenho mais de cinco enxadas, eu tenho mais de cinco enxadão Eu tenho cinco par de lenço, que me cansa os braços e me beija as mãos Quero o rei como a rainha, eu quero o palácio Quero o engenho, eu quero a pena, eu quero o bagaço Eu quero pai, quero a mãe, quero filho Quero o tempo da camada, do balaio Eu tenho mais de cinco reza Eu tenho mais de cinco coração, eu tenho mais de cinco enxadas Eu tenho mais de cinco enxadas, eu tenho mais de cinco enxadas Eu tenho mais de cinco enxadas, eu tenho mais de cinco enxadas Eu tenho mais de cinco enxadas, eu tenho mais de cinco enxadas Eu tenho mais de cinco enxadas, eu tenho mais de cinco enxadas Eu tenho mais de cinco enxadas, eu tenho mais de cinco enxadas Eu tenho mais de cinco enxadas, eu tenho mais de cinco enxadas Eu tenho mais de cinco enxadas, eu tenho mais de cinco enxadas Eu tenho mais de cinco enxadas, eu tenho mais de cinco enxadas A CIDADE NO BRASIL Música Eu caio, mas sereno eu caio, caio no topo da cúbica do balaio. Eu caio, mas sereno eu caio, caio no topo da cúbica do balaio. Eu caio, mas sereno eu caio, caio no topo da cúbica do balaio. Quero rir com a rainha, quero o palaço. Eu caio, mas sereno eu caio, caio no topo da cúbica do balaio. Eu caio, mas sereno eu caio, caio no topo da cúbica do balaio. Eu caio, mas sereno eu caio. Eu caio, mas sereno eu caio, caio no topo da cúbica do balaio. Eu caio, mas sereno eu caio, caio no topo da cúbica do balaio. Eu caio, mas sereno eu caio. Orelha do meu apreço, desconheço o que é cansaço Fedor nuvem de poeira, apareço e me desfaço Atrás do seu endereço, que na carta veio errado Viu o mundo pelo avesso, morando os meus pecados Afogando os seus beijos, eu me queimo de bom grado Se foi tão bom no varejo, imagine nada, acabou morrendo Que nem caneta, em mão inspirada Vai deslizando, igual cada dava Passou o tempo, ventei, eu vou seguir Nessa galopada Orelha do meu apreço, logo cheio em seu pedaço Quero ensurar a cabeceira, reservar o meu espaço Pra viagem ser ligeira, traço léguas do compasso Só encontro o meu sossego, morando os meus abraços Pra ter mais desse chamego, que me deixa enfeitiçado Crianças que não sei de bom, morrendo pro sol A temporada que nem cometa, em noite é estrelada Meu pensamento vai com o viva estrada Pra ter mais desse chamego, que me deixa enfeitiçado Nessa galopada Orelha do meu apreço, logo cheio em seu pedaço Falso seu anjo Falso seu anjo Falso seu anjo O Renato Peixia O Renato Peixia é a tabaço O Renato Peixia O Renato Peixia O Renato Peixia E aí 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 Eu que baleia, mano negra, clandestina, peruano clandestina, peruano clandestina, marivana rei legal. Só lor e comi pena, só lor, vai me condena, correndo meu nervinho, quando eu levar papel, tem tudo bem no meu coração. Vem lá, grande, alemão, me dizem eu, clandestino, sou eu que era bem, eu moro na cidade do norte, eu não vou a trabalhar. Vem na alabê, entre santos e rota, sou uma raia e é uma fantasma em uma cidade. Só lor e comi pena, só lor, vai me condena, correndo meu nervinho, quando eu levar papel, tem tudo bem no meu coração. Vem lá, grande, alemão, babilão, me dizem eu, clandestino, eu sou eu que era bem, a rabino, clandestino, ingeriano, clandestino, poligiano, clandestino, mano, venga, rei legal. Obrigado. Mano, tchau. Mano, tchau. Obrigado. Obrigado. Você pode ligar, pro meu celular, a hora que você quiser, a proposta é de pé, pra você passar o inverno comigo, e se a gente se der bem, faço o verão também, e se a gente se der bem, faço o verão também. É uma proposta indecente, você me falou, usei todas as cartas no jogo do amor, eu sei tudo o que você gosta, aceite a proposta, é só dizer sim, os meus beijos te esperam, os meus abraços também, vem correndo o meu. Você pode ligar, pro meu celular, a hora que você quiser, a proposta é de pé, pra você passar o inverno comigo, E se a gente se der bem, faço o verão também. E se a gente se der bem, faço o verão também. É uma proposta indecente, você me falou, usei todas as cartas no jogo do amor, eu sei tudo o que você gosta, aceite a proposta, é só dizer sim. Os meus beijos te esperam, os meus abraços também, vem correndo o meu. Essa é de quem? Essa quem canta é a Dona Onete, Dona Onete, lá do Pará, pele do Pará, a senhorinha, campeona de Morelas e Bolívia, Dona Onete. A Dona Onete, 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 bem legal, mais ou menos nessa onda aqui, ó. A Dona Onete, 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 a Dona Onete Que esperado Mas serei o primeiro varão A chegar até onde estás Pois na terra Sou lembrado Em material de amor Eu sou sempre passado pra trás E eu quero um modo de margem Que seja sincero Que não se pite, não fume E não saiba sequer o que é rock and roll Mas se habita Branca, negra Gorduchinha, madrinha, baixinha Gigante serás, meu amor A distância Nos separa Mas no ano 70 Feliz e seremos os dois Espera Mas se a vida Me assegura aos homens de seis Se é quem nós vamos mais curtir Estaremos Bem juntinhos Pelos cantos escuros do céu Fará menos de amor Tenho tanto Desesperado Mas serei o primeiro varão A chegar até onde estás Pois na terra Pois na terra Sou lembrado Em material de amor Eu sou sempre passado pra trás Eu quero um modo de margem Eu quero um modo de margem Que seja sincero Que não se pite, não fume E não saiba sequer o que é rock and roll Mas se habita Branca, negra Gorduchinha, madrinha, baixinha Gigante serás, meu amor A distância Nos separa Mas no ano 70 Feliz e seremos os dois Mas no ano 70 Feliz e seremos os dois Mas no ano 70 Feliz e seremos os dois Feliz e seremos os dois Bom Belecarlo É um paulista Bom Belecarlo Ele que cantava em Tijolinho Tijolinho da Construção Que era a música dele Bom Belecarlo Bom Belecarlo Tijolinho da Construção Tijolinho da Construção Bom Belecarlo Tijolinho da Construção Música E a gente canta o sol de todo dia Música Fim da tarde a terra cora E a gente chora porque fim da tarde Música E quando a noite a lua mansa E a gente dança Lemirando a noite Música E todo dia O sol levanta E a gente canta o sol